Música 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 Eu sou fio com você Deve ter mulher Pra te completar Música Música Eu tiro um maniquê Sorrerinhos ver Nosso mundo é bem Para não falar Get up Get up Get up Para não falar Get up Get up Get up Para não falar Get up Get up Get up Don't worry Don't worry Get up Legenda Now Bepa Tixeira Beba Que Te